Meus irmãos e minhas irmãs, mais um vídeo aqui hoje para o YouTube Meus irmãos, mais um truquezinho aqui hoje Um truquezinho de mágica Que mágica não existe nada É apenas mais um truque, meus irmãos Pra fortalecer o meu canal Eu tô com meu companheiro aqui Ele vai me ajudar nesse truquezinho hoje aqui E eu vou ensinar a vocês também A fazer pra brincar com seus familiares e parentes Viu, meus irmãos? Isso aqui não é pra malandagem É pras pessoas não caírem em golpe Eu tenho a playlist minha aí no meu canal aí também Jogos, roubos, golpe e muito mais Pra você não cair em golpe É só você entrar na playlist aí do meu canal Que vocês vão aprender bastante brincadeiras Viu, meus irmãos? Aqui é o seguinte Aqui eu tenho uma... Essa pecinha aqui, ó Isso aqui a gente acha nos camelô Ou você pode fazer também ela com Um arame mais grosso Entendeu, meus irmãos? E aqui é duas bolinhas Eu vou ensinar já já como você consegue Essas bolinhas também Aqui é pra você Passar aqui, ó Aqui ela vai colocar o dedo aqui, ó E a bolinha não passa A outra do mesmo jeito Ela não passa aqui E vocês vão aprender já já Como fazer essa bolinha passar aqui Eu vou praticar o truque E volto ensinando a vocês Como fazer essa bolinha passar aqui dentro Viu, meus irmãos? Aqui ela vai segurar pra mim aqui, ó Eu vou abrir Vou passar a cordinha E ele vai fechar aqui, ó Pra mim passar ela E já já Vou ensinar pra vocês Como fazer Essa bolinha Passar Viu, meus irmãos? Aqui é o seguinte, meus irmãos, ó Aqui eu vou passar A cordinha Ele vai fechar ela Ele vai fechar Aí ele fechando ela Aqui, ó Aí ele vai pôr o dedo aí, ó Aí é o seguinte, meus irmãos Quando tá tudo preparado É só fazer isso aqui, ó E a bolinha Já passou Viu, meus irmãos? Tem que ser rápido Porque senão o público Pega o truque antes da hora Entendeu, meus irmãos? Agora eu vou revelar Pra vocês Já vou despedir do rapaz aqui Que ele tá com pressa Deus abençoa E vou explicar pra vocês agora Como que faz Pra essa bolinha Passar Aqui, meus irmãos, ó Vocês vai ver Que de mágica Não existe nada É apenas Mais um truque Viu, meus irmãos? Pra fortalecer o meu canal Aqui é o seguinte, meus irmãos Essas bolinhas aqui Você precisa de duas bolinhas dessas Essas duas bolinhas Você consegue elas É... Daquelas bebidas De cortesã Presidente Lá na tampa delas Tem essas bolinhas Aí o que que você vai fazer? Você vai precisar de duas bolinhas dessas E um pedaço de cordão As duas bolinhas Elas são de plástico Você vai fazer um buraquinho nela Com ferro quente Você vai fazer um buraquinho Com ferro quente nelas E vai passar o cordão E marrar Aí como que eu fiz Pra essa bolinha Passar Aqui, meus irmãos Quando eu ainda Estava conversando com vocês Eu peguei Ele abriu aqui E eu peguei Meus irmãos E corri uma bolinha Pra junto da outra Presta atenção, ó Aí ficou as duas bolinhas Junto Se uma bolinha Ficar Separada da outra Não tem como passar, não Presta atenção Não tem como passar Mas eu peguei As duas bolinhas Ó Com o dedo escondido E passei as duas Pra um lado só Quando eu passei As duas pra um lado só E eu voltei E passei aqui, ó Ó Só que aqui Pra vocês verem As duas bolinhas Tá de um lado só Aí eu pego E seguro Uma com a mão aqui, ó Esse cordão Vai ficar solto, ó Esse cordão Vai ficar solto E ele vai passar Facilmente aqui, ó Aí o que que acontece Aí eu puxo aqui, ó Viu? Ele caiu, ó Entendeu, meus irmãos? Então É muito fácil Pra você Não ser enganado Em mais esse truque É apenas pra fortalecer O meu canal, meus irmãos Facinho de fazer É isso aí, meus irmãos Inscreva-se no meu canal Que não é inscrito É... Deixa o like Pra ajudar o canal O canal meu Tá fortalecendo bastante E... Eu falei no meu vídeo Aí anterior Que todas as vezes Que eu receber Pagamento no YouTube Alguém que segue O meu canal Que é inscrito No meu canal E que Comenta nos meus vídeos Pode receber A metade do pagamento Que eu tiver no YouTube Eu já recebi O primeiro pagamento Já foi feita a doação Eu vou estar sempre Colocando o link Do canal Que eu fiz a doação Pra você saber Que o trabalho meu É um trabalho sério E teve um camarada Que comentou Num vídeo meu Que Eu tava apenas Enganando as pessoas Que eu vou Doar metade Do dinheiro E eu não tenho Precisão de fazer isso não O meu canal É um canal sério E todas as vezes Que eu receber Pagamento Alguém no YouTube Que comenta nos meus vídeos Que é inscrito Poderá receber É aonde Que Deus toca no meu coração Pra ir Essa doação Viu meus irmãos? Deixa o like E inscreva no canal Quem não é inscrito Um abraço a todos E até O próximo vídeo O próximo vídeo